A população aprovou o desfile cívico de 7 de setembro de Itapevi. O dia da independência foi de muito sol, alegria e música para todos os gostos. As arquibancadas montadas no corredor oeste ficaram lotadas e serviram para refrescar do calor. Mais de 5 mil pessoas desfilaram pelos 600 metros de pista. Todos empolgados e felizes com o evento, realizado pela segunda vez consecutiva. A população de Itapevi ficou sem desfile por 10 anos. Participar é muito legal, mas só que você tem que caprichar bem. Famílias e moradores de todos os bairros deram um brilho especial para a festa da independência do Brasil. Achei muito bom, bem interessante, como eu posso dizer, as alas, vamos dizer assim. Interessante, foi diferenciado, né? Depois de tantos anos que ficou sem fazer porque não fez, aí eu acho interessante ter, porque é para eles mesmo, né? Incentivo para eles, os alunos. Agora, os moradores de Itapevi não precisam mais sair da cidade para prestigiar uma das datas mais importantes do nosso calendário. Muito bom, é uma tradição que nunca deveria, na realidade, ter acabado, né? Eu acho que sempre tem que ser mais e mais, sempre ter todos os tipos de tradições, tem que cultivar isso aí. Ah, 7 de setembro representa a libertação, né? Sim, a prefeitura de Itapevi mudou muito, 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 muito mesmo. Os alunos de 40 escolas municipais e da APAI, mais membros do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército, da GCM de Itapevi, dos Esportes, Cultura e Melhoridade e das Bandas Marciais participaram da atividade que entrou para a história de Itapevi. É gostoso, né? A gente está... foi muito triste aqui em Itapevi, mas está evoluindo. Eu gostei, né? Espero que venha mais coisa melhor. É muito bom, muito bom, a gente fica feliz, né? Contente. Bom, eu chorei, né? O cara chorou? Eu não quero chorar mais, não. Mas por quê? Por que vem essa vontade de chorar? Muito bom, muito bonito, né?